E fala galera aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade Não sai do vídeo, assiste até o final que tem bastante coisa, tem calendário da semana do Brasil Tem novos eventos, também a pré-venda do próximo passe de Elite e outras coisas aqui então Se você for novo se inscreve no canal, deixa seu like e não esquece de me seguir no Instagram que é Free Fire Plus Que lá eu trago mais novidades pra vocês e agora sim vamos pro vídeo Começando no servidor brasileiro chegou o novo evento Corrida de Colecionadores Que já veio aqui no Brasil uma vez, só que não com essas skins tá Começa dia 26 e termina dia 1 galera, então tem poucos dias pra poder jogar esse evento Vou mostrar como funciona, mesmo que já teve aqui talvez tenha algumas pessoas que não conhecem o evento tá Tem até um giro grátis tá, que eu vou mostrar pra vocês já Então o foco principal aqui é você pegar essa caixa aqui dourada Então você é a Kelly aqui, como vocês estão vendo aí Você tem que fazer todo esse caminho até chegar na caixa E com essa caixa né, você vai lá e troca pelos itens, tá vendo ó Com 5 caixas você tem que trocar a masculina e a feminina Aí com 3 você troca emote, skin de mochila, com 2 skin de arma e com 1 uma caixa de calças da sorte Então é bem simples o evento, vou rolar uma vez aqui de graça Então vamos ver como que vai ser o evento, ó Aí gira o dado e escolhe quanto que eu vou andar Então eu andei 5, eu vou ficar aqui Aí você ganha itens também quando você vai girando Então o meu dado foi até 5 e aí eu andei 5 casinhas né Se eu conseguisse 1 da próxima vez eu iria na caixa né Ou se eu conseguisse 6 da primeira vez eu já ia pra caixa direto Então bem simples o evento, vou girar só mais uma vez aqui Eu nem vou ficar jogando nesse evento, mas vou girar mais uma vez né Aí ó, aí vai mais 4 Aí você vai jogando, é difícil galera É, pode ser que esteja bem difícil aí, espero que eles não estejam roubando nesse evento né Aí nunca vai conseguir pegar caixa Não conseguir pegar aí com 2 giros né, mas com 2 giros eu não conseguiria mesmo Então pra conseguir essas 5 caixas vai ser muito diamante gasto tá Então se você queria pegar essas skins Vier aí se você tem bastante diamante porque eu acho que tem que gastar bastante pra pegar essas skins E caso alguém esteja com dúvidas tá aqui ó Pra você ler as regras também Porque caso você não tenha entendido o que eu falei E galera aqui embaixo tá mostrando a premiação que você vai ganhar passando por essas casas Então aí tá, tem a raposa ó Tem skinpad, é skin não, emotipat Também tem o pacote aí da anjinha né, e da diabinha também Tem também outras caixas aqui Então é, são essas coisas que vocês vão ganhar passando pelas caixas tá Aí quando você conseguir a caixa dourada dá pra trocar pelos itens Então vamos pro calendário semanal do Brasil Se é do Brasil, então as coisas vão vir essa semana no Brasil é claro Na terça-feira eu já mostrei pra vocês agora há pouco Que vocês sabem que voltaram as skins iGriffin e Raposa Mágica No novo web-evento aí dos dados Na quarta-feira novo evento de recarga com a skin do gelo Que ela é igualzinho a panela vulcânica Então aquela panela ela veio primeiro num evento de recarga mesmo E agora vai ter um novo evento de recarga com essa skin do gelo Inclusive ela é bem bonita Só que né, infelizmente não foi de graça também tá Então eu tinha até esquecido que ela não veio pro jogo Mas ela realmente não tinha vindo pro jogo Então estavam me perguntando qual que vai ser o próximo A próxima recarga no caso Então sim, vai ser essa mesmo amanhã na quarta-feira Bom, na quinta-feira vai ter a volta aí de quatro skins E eu acho que são skins que muita gente gosta tá Então duas das skins já tá aí no jogo Inclusive tá no Cubo Mágico Então se você tivesse um Cubo Mágico você já poderia trocar Mas mesmo assim elas vão vir nesse evento E as outras duas vocês com certeza aí conhecem Elas vieram ano passado e nunca mais voltaram pra gente Já vai fazer aí um ano que elas não voltaram Eu acho que em outros servidores elas já voltaram uma vez Só que no Brasil até agora não lembro se voltou tá Que é a skin Fogo Selvagem e o Choque Elétrico galera Inclusive eu consegui de graça o Choque Elétrico Porque era a época que a Garena dava vários tickets de graça Acho que era 60 tickets que eles tinham dado Aí eu consegui pegar de graça Mas então E é bem provável que essas skins venham Num Royale Especial Porque o Web Evento já vai chegar tá Inclusive daqui a pouco já mostra o Web Evento que vai chegar Então essas skins parece que vai ser Royale Especial Ou em caixas né Mas eu acho que eles não vão Não colocariam essas skins em caixas Então realmente vai ser um Royale Especial Comenta aí se você conseguiu pegar de graça Eu mesmo consegui E assim na minha opinião pode voltar tá Porque se tem gente que não tinha pegado e quer pegar agora Então é a sua chance né Porque não faz diferença se a skin voltar ou não Mas então ela vai voltar mesmo na quinta-feira Na sexta-feira vai chegar um novo Web Evento Com aquela skin reciclada tá Da Loja Misteriosa 2.0 No caso é a feminina tá A masculina a gente não sabe como vai ser ainda Então eu achei que essas skins seriam da Loja Misteriosa 9.0 Acabou que não foi Então vai ser um Web Evento Provavelmente vai ser um Web Evento que veio igual na Indonésia tá Que é aquele Caça aos Prêmios Que eu não vou ficar falando muito Porque muita gente já conhece esse evento Ele já veio algumas vezes no Brasil Então provavelmente vai ser assim que vai vir tá Não é confirmado que vai ser desse jeito Mas se é um Web Evento provavelmente seja esse Mas no caso pode ser que não seja também Sabe por quê? Porque aquela skin lá do Comandante CL Acho que é assim né que fala Ele veio nesse Web Evento Então pode ser que não seja esse o evento dessa skin Mas aparentemente essa skin vai vir sozinha tá Então vai ser um evento pra essa skin sozinha E a masculina também vai vir num evento sozinho Tem vários eventos ainda pra vir Tem o melhor de 8 Tem outros eventos que podem ser com essa skin E uma das coisas que muita gente me pergunta é Quando volta a Calça Angelical né Perguntaram lá pro GB inclusive ontem Aí ele respondeu né Ele só respondeu com esses emojis Então ele não tá falando a data Mas é provável que ela volte mês que vem Porque o GB ele tá dando assim várias dicas Sobre a Calça Angelical também E sobre ela voltar nesse evento do Samurai Zumbificado Então provavelmente será nesse evento Que é bem difícil de conseguir a Calça Angelical E praticamente todas as vezes que a Calça Angelical voltou no jogo Foi nesse evento aí do Samurai Zumbificado Então é bem provável que seja nesse evento Que tem o Samurai Zumbificado Pelo que eu me lembro tinha um evento aí do Samurai Zumbificado Que tinha a máscara do Passi Sakura né Da skin feminina Então eu não sei quais serão os prêmios tá Se serão os mesmos aí como foram das últimas vezes Ou se eles vão mudar alguma coisa ou outra Pode ser que seja o mesmo evento Mas sem o Samurai Zumbificado Ou adicionando coisas a mais Então a gente tem que ficar atento aí Eu tô atento aí no TikTok do GB Que é lá que ele tá respondendo bastante gente Então aí é por isso que eu tô sabendo dessas coisas E outra coisa que me pediram pra falar também É sobre os hacks tá O GB também respondeu outro comentário lá no TikTok Ele tava falando que tá muito chato né Nas partidas ter hacker Aí o GB respondeu assim Essa semana a Garena vai se pronunciar sobre esse assunto galera Então fiquem atentos que a Garena essa semana vai se pronunciar Ainda estamos na terça-feira Então até o final de semana eles vão falar O que que eles estão fazendo Qual é o anti-hack E se eles estão fazendo mesmo o anti-hack Pra acabar com os hackers tá Então fiquem atentos também nas redes sociais da Garena Que eles vão se pronunciar sobre isso É no momento que eu tô gravando Até agora não falaram nada Então ainda vamos esperar Calendário da semana do servidor de Latam Vou mostrar bem rápido pra vocês Porque conforme vai passando os dias Eu já vou explicando os eventos Então isso aqui é passando bem rápido mesmo Porque o vídeo se não fica muito longo Então começando quarta-feira Tem a nova recarga Que a deles é diferente Então já vou pular essa parte Mas na quinta-feira é interessante Porque já dá pra ver a pré-venda do próximo passe Que infelizmente é uma dessas mochilas simples Sim galera Isso daí é a pré-venda do passe Também tem um novo evento Web de tesouros Alguma coisa assim Que tem bandanas galera Isso mesmo Então já tá vindo bandanas no servidor de Latam Então ó Bandana no Brasil também vai vir Desculpa galera Falei errado A pré-venda vai ser na sexta Porque embaixo que é quinta-feira Como vocês estão vendo É aniversário do Álvaro Então vai ter um evento especial pro Álvaro Já na segunda-feira chega aí O passe de Elite E na terça Vai voltar as camisetas de time Numa recarga Como vocês estão vendo Tem uma recarga com emote E com caixas das camisetas de time E logo abaixo tem o evento Grafitando Então o Grafitando vai voltar mais uma vez galera Então vai vir juntamente aí com Skin Patch E também com as camisetas de time No servidor de Latam só volta aí Essas camisetas de time No evento Grafitando Então não sei se no Brasil volta Mas eu acho que não tá Eu acho que no Brasil vai ficar fora dessa Dessa vez E aqui no servidor de Latam Chegou um novo Royale Especial Com mais uma skin de verão Essa skin é a feminina daquela outra Que veio pra gente no servidor brasileiro Então vou mostrar pra vocês como que é Pacote jogos de verão Então tem como você conseguir Completo nesse Royale Especial E também tem como você conseguir as partes Como vocês estão vendo Tem também a Spaz 12 Tuba Como vocês estão vendo aqui Eu acho que não veio pra gente ainda Essa Spaz 12 E o resto aqui também é Skin Patch aí do Da Pantera Noturna E a Pantera Noturna Essa skin aqui Patch eu acho que veio Na Incubadora né Pra gente Então aí tá aí a skin E o resto né São tokens Abacaxi Que eu acho que vocês já sabem O que vai fazer Você vai aqui em Eventos E troca Deixa eu procurar aqui O Abacaxi Então tá aqui ó Aí você vai lá e troca também Então só os mais caros aqui São o chapéu Com cabelo E a camisa tá E o resto aí vai abaixando o valor Pra você trocar Em Web Evento pra gente Eu acho que não vai ser Porque no servidor brasileiro Como eu falei pra vocês É a skin As skins que vão voltar lá Que provavelmente é aquelas Que virão num Web Evento Mas se eu saber mais alguma coisa Que é se nas próximas semanas Essa skin vai vir Aí eu já trago pra vocês E essas foram as novidades Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou É claro Deixa seu like Se você for novo Se inscreve no canal E não esquece De me seguir no Instagram Que é FreeFight Plus Que lá eu trago mais novidades Pra vocês E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho